Galera, nesse vídeo eu vou te ensinar a como passar todas as noites de 5 noites com Frederico 1. Então bora pro vídeo. Na noite 1 à noite 3, quando você for olhar as câmeras, você só precisa ficar na câmera do Foxy, porque os outros, você não precisa dar a minada para eles. Já na noite 4 à noite 7, você precisa ficar na câmera do Foxy, é na câmera do Freddy, quando ele está do seu lado, porque senão o Foxy vai te matar e o Freddy também. Quando a Bonnie e a Chica aparecem nas portas, você precisa apenas fechar as duas portas, até eles saírem delas. E se o Golden Freddy aparece em sua sala, você precisa apenas colocar as câmeras em seu rosto. Se você seguir todas essas dicas, você vai zerar o jogo com toda certeza. Como evitar cada animatronic em FNAF 2? Toy Freddy, você deve colocar a máscara imediatamente após ver Toy Freddy dentro do escritório. Demorar para colocar ou não colocar a máscara, fará com que ele te ataque após desaparecer. Toy Bonnie, se você ver o Toy Bonnie no duto direito, você precisa colocar a máscara imediatamente. Se colocar a máscara, Toy Bonnie passará na sua frente. Após desaparecer, você pode tirar a máscara. Toy Chica, se você ver ela no duto esquerdo ou no corredor, você tem que colocar a máscara e esperar cerca de 8 segundos para atirar. Balloon Boy, se você ver ele no duto esquerdo, você tem que colocar a máscara. Você não pode colocar nas câmeras enquanto ele está no duto. Se você fizer isso, quando sair das câmeras, ele vai estar na sua sala e nunca mais sairá. Ele não te ataca, mas ele impede que você acenda as luzes do duto e do corredor. Com isso, você vai tomar jumpscare de Foxy. Freddy Antigo, você precisa piscar a luz na cara dele por uns 2 segundos, depois colocar nas câmeras. Se você voltar das câmeras e ele ainda estiver lá, faça isso de novo. Se ele entrar na sua sala, coloque a máscara imediatamente. Caso contrário, você morre. Bonnie Antigo, a mesma coisa do Freddy Antigo. Chica Antiga, a mesma coisa do Freddy Antigo e Bonnie Antigo. Mas ela não aparece no corredor. Foxy, quando ela estiver na sala dela, você precisa ir na câmera do onde o Foxy fica. E pisca a luz 3 vezes na sala dela. Isso vai fazer a Foxy demora mais tempo para ela ir até o corredor. Mas quando ela estiver no corredor... Você precisa piscar a luz na cara dele, igual o Freddy Antigo. Caso contrário, você morre. Mendo, se ela aparecer no duto direito, você precisa colocar a máscara. E esperar ela parar de fazer barulho para tirar a máscara. Se você ver ela no duto direito e colocar nas câmeras, quando você sair das câmeras, ela estará no teto da sua sala. Se ela estiver no teto da sua sala e você colocar nas câmeras, quando você sair das câmeras, ela vai te dar um jumpscare. Puppet, você deve rebobinar a caixa de música da câmera 11. Se você ficar muito tempo sem rebobinar, ele sairá da sua caixa de música e te atacará. E não adianta colocar a máscara, pois ele te ataca mesmo assim. Golden Fairy. Se ele aparece dentro de sua sala, você precisa colocar a máscara até ele sair. Mas se ele aparece no corredor, você não pode ficar piscando a luz. Você precisa colocar um monitor em seu rosto durante 8 segundos. Como evitar cada animatronico em FNAF 3? Springtrap. Tente manter ele na sala 10, mas se ele estiver, por exemplo, na sala 9, você deve chamá-lo para a sala, mais perto que ele estiver, por exemplo, a sala 8. Mas se ele estiver na ventilação, clique duas vezes na ventilação que ele está e toque o áudio na sala que está mais perto da venti. Alucinação do Balomboi. Se a Balomboi estiver na câmera 10 ou em outra, você precisa tirar a câmera de seu rosto imediatamente. Alucinação do Freddy. Quando ele estiver no corredor que fica na sua frente andando, você precisa apenas ignorá-lo e não abrir as câmeras ou também colocar as câmeras em seu rosto, porque tem a possibilidade dele te atacar mesmo com essas dicas. Alucinação da Chica. Você precisa apenas colocar as câmeras em seu rosto. Alucinação do Foxy. Sempre que for, olha para o lado, vá bem devagar. E se você ver o braço ou qualquer outra parte do Foxy, você precisa apenas virar para o lado que a Foxy não está. Alucinação da Mingo. Você precisa apenas ignorar ela. Alucinação da Puppet. Você precisa apenas esperar ela sair de seu rosto. Como sobreviver a todos os animatronics de FNAF 4? Número 1. Nightmare Chica e Nightmare Bonnie. Fique de olho nas portas esquerda e direita. Se ouvir a respiração, fecha a porta imediatamente. Se não ouvir nada, joga a lanterna na cara dele. Número 2. Nightmare Fox. Ele geralmente entra no armário e quando ele entra, é só você fechar a porta e esperar ele se transformar numa pelúcia. E acabou. Número 3. Nightmare Freddy. Espante os Fredons com a lanterna. Não deixe chegar a 3 Fredons. Se não, Nightmare Freddy te dará jumps. Número 4. Fredbear e Nightmare. Eles têm a função de todos os animatronics. Eles entram nos armários, atrás da cama e etc. Ou seja, para você evitar eles, você vai ter que dominar a técnica de todos os animatronics que eu falei agora. 5. Prostrap e Nightmare Balloon Boy. Usa a lanterna sabiamente e espere o momento certo de pôr eles no X, mas na sorte, obviamente.